A diferença da imprensa é que você não só ouve, você também sente o porradão do som. Mixagens, 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 mixagens. Cláudio, pide, pide, pide. Atenção, senhores pais, este programa é desaconselhável para menores de cinco anos. E vem aí mais um campeão de audiência. A partir de agora, a partir de agora, a partir de agora, a partir de agora, está entrando no ar. Entrando no ar. Pela Web Rádio, Imprensa do Funk, Imprensa do Funk, Imprensa do Funk. O programa Tudão Tais Antigas. Tudão Tais Antigas. Tudão Tais Antigas. Tudão Tais Antigas. Apresentação. Mixagem, 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 mixagem. Tudão Tais Antigas. Tudão Tais Antigas. Tudão Tais Antigas. O programa Putão das Antigas Putão das Antigas Alta Cabral, acerto viu o Marechal 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 Porto Velho, aqui na frente, amigo, eu quero ver geral, amigo, alô Congo, Pitbull, Binegão, Paz, Felipe, Campeão, Vinícius, Lama, assim ó, nesse bonde só tem dois, todos são bondi falando de caralho, alô Tiago Lopes, a voz, forte abraço, alô funkeiro de raiz, alô você que não renomeou, forte abraço, vamos que vamos, essa é a sequência que não sacode ninguém só tem dois, todos são bondi falando de caralho, não tem nada, só se caçou cu da casa garimondo na boi e dor, quando viu saiu voado não foi o Porto Velho, nessa dor nos pela saca caçou, 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 caçou caçou, 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 caçou e imprensa do funk, é pra quem gosta de som forte Os melhores pontos e montagens Você curte aqui Nas programações da imprensa do funk Acessem já Baixada é cruel Os sinistros são de bel Baixada é cruel Os sinistros são de bel Baixada é cruel Os sinistros são de bel Você está com o problema Putão das antigas Com Cláudio DJ Eu estou falando sério Eu estou falando sério Otária chifruda Eu estou falando sério Perder deu o seu homem Pra mulher do porto velho Passe a respeitar Baby, 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 baby Eu estou falando sério Otária chifruda Eu estou falando sério Eu estou falando sério Quer perder deu o seu homem pra mulher do porto velho Perder deu o seu homem pra mulher do porto velho Baby, 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 baby Bate o tambor, bate e quebra o lado B, aota o porto da pedra e a Vila Kennedy Bate o tambor, bate e quebra o lado B, aota o porto da pedra e a Vila Kennedy Bate o tambor, bate e quebra o lado B, aota o porto da pedra e a Vila Kennedy Bate o tambor, bate o tambor, bate o tambor, bate o tambor, bate e quebra o lado B, aota o porto da pedra e a Vila Kennedy Bate o tambor, bate e quebra o lado B, aota o porto da pedra e a Vila Kennedy Bate o tambor, 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 bate o O juramento é todo, o fomão de Niterói, o suor só botarou. Eu vou, vou, geral, que lamenta aí, compadre. Ô, geral, hein? Sequência que não sabe o que ninguém. Eu vou, bom, geral, que lamenta aí, compadre. A diferença da imprensa é que você não só ouve, você também sente o porradão do som. A diferença da imprensa é que você não só ouve, Você também sente o porradão do som. A diferença da imprensa é que você não só ouve, você também sente o porradão do som. O que é isso? E a música de verdade 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 E também sente E a música de verdade 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 E a música de E a música de verdade 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 E a música de verdade